Ora e viva malta, cá estamos nós então aqui para mais um vídeo do Mundial 2018 com esse oficial de cartas adrenam em XL e tal como tinha prometido malta vamos então aqui fazer uma batalha às cegas e mais uma vez repito não vou andar aqui a bater nos móveis com uma venda a não ver nada, nada disso malta, o que vai acontecer é vamos fazer então aqui uma batalha entre saquetas Messi e saquetas Ronaldo como eu fiz há uns tempos mas agora vamos aqui fazer com as cartas viradas ao contrário ou seja não sabemos quais é que serão os jogadores não vai ser exatamente, vá, temos de ser honestos não vai ser exatamente 100% às cegas porque por exemplo a segunda carta eu sei que é uma carta especial e portanto naturalmente aí já saberei que nessa carta poderá ser uma especial ou não já sabem que há saquetas que não tem mas aí já terei alguma ideia que aquilo será especial o que vamos então fazer é vamos tirar aqui as cartas de forma a não se ver já sabem que é um bocado complicado de visto que algumas cartas estão viradas ao contrário não estão viradas para o mesmo lado digamos assim e portanto também não vai ser fácil mas vamos fazer com o tom de outra vez vamos então aqui abrir aos pouquinhos que é para ver se temos a parte da frente ou para trás obviamente que temos é que tirá-la pela parte de trás que é para se ver então para não se ver nada para não se ver o jogador vamos então começar mal, tenho aqui 3 saquetas, 18 cartas para cada um, todas as cartas estão a concurso digamos assim ou seja todas as cartas vão ser usadas para batalhas espero eu que dava jeito que fosse uma batalha equilibrada não é? ou seja que tivessem por exemplo se uma equipa tiver 4 atacantes a outra equipa 4 defesas não é? para fazermos aqui a batalha 4 make-up para cada lado por exemplo enfim dava jeito que vai ser complicado mas se não houver enfim vamos fazer como no jogo online ou seja o que vai acontecer é se uma equipa tiver já não tiver por exemplo só avançado ou até não tiver defesa obviamente que eu vou ter que mandar essa equipa atacar e a outra vai ter que jogar outra qualquer enfim é um bocadinho estranho ou seja estava jeito de jogar a 2 mas eu não tenho amigos não mentira tenho mas não simplesmente gosto muito também de fazer as coisas assim sozinho portanto vamos então começar malta vamos aqui começar com a saqueta Messi já que está aqui do lado esquerdo portanto esta será a equipa do Messi esta será a equipa do Ronaldo e vamos lá então ver o que é que calha para aqui ou não ver aliás vamos primeiro tirar as cartas portanto vamos então começar a tirar temos então aqui uma carta de meio campo vamos colocar aqui depois para jogar é verdade a ordem que eu vou escolher vai ser exatamente como eu tirei das saquetas portanto esta será por exemplo a primeira carta a escolher de meio campo e esta por aqui por exemplo se quando for também será a primeira carta de meio campo depois temos então aqui um jogador de ataque vamos colocar aqui depois temos vamos aqui tirar aquelas depois ainda por cima vinculadas lá dentro mais um atacante vamos colocar aqui depois isto assim não tem pronto já consegui portanto mais um meio campo agora será a especial portanto eu vou tirar a tinta bem que está ao contrário porreiro portanto é meio campo é avançado aliás eu sei que esta então a princípio poderá ser especial ou não esta terceira mas como eu digo eu vou usar por ordem e depois temos então aqui esta que esta agora tem que ser ao contrário portanto esta será meio campo portanto uma equipa muito meio campo e ataque por agora para a equipa do Messi veremos agora aqui a do Ronaldo malta portanto temos agora aqui um defesa olha um defesa mas é bom para compensar os avançados não é portanto a equipa do Ronaldo tem aqui primeiro um defesa vamos colocar aqui depois temos portanto agora meio campo defesa não avançado olha esta equipa está equilibrada depois deixem-me lá ver esperem lá depois temos mais esta que é então meio campo e agora esta será a especial a poça está agarrada pá sério eu olhei mas não olhei digamos assim não vi a carta portanto esta também está ao contrário ótimo esta é a carta especial olha um guarda-redes deve ser um gol-stopper não é tudo indica que seja um gol-stopper por isso é que eu digo não é tem totalmente 100% às cegas e agora vamos virar esta claro esta é meio campo eu acho que essa é a equipa não é mas pronto vamos agora aqui novamente à equipa do Messi eu não digo elas vêm coadas defesa bem dá jeito aqui para a equipa do Messi um guarda-redes também dá muito jeito o guarda-redes aqui não se está a ver e aliás aqui também não porque guarda-redes aqui ficam de fora mas eu vou deixar aqui por agora depois aliás o que eu vou fazer é como os guarda-redes também são defesas utilizo-se a pontuação de defesa o que vai ser é assim portanto naturalmente o guarda-redes estará o segundo a ser jogado e aqui o primeiro na equipa do Ronaldo temos mais um guarda-redes portanto dois guarda-redes seguidos é conta como defesa e por fim de bases temos mais um defesa bem isto é só saquetas de defesa de repente o Messi passou para ser uma equipa defensiva e agora carta especial é esta portanto é meio campo ou não especial pode não ser especial como eu digo e esta vamos virar claro e é mais uma meio campo ok portanto neste momento a equipa do Messi está mais ou menos equilibrada não está? até com duas saquetas conseguiu fazer-se bem não é? veremos tem que ser assim portanto defesa temos um meio campo e para a equipa do Ronaldo temos agora um mais um defesa temos mais um defesa aliás isto está ao contrário não está? eu não sei porque devia ter posto aqui o guarda-redes é assim 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 e assim o guarda-redes vai ter que ser o primeiro a ser jogado depois temos um avançado que bem dá jeito que será a carta especial se não me engano e por fim temos mais um defesa portanto muitas defesas aqui na equipa do Ronaldo metade das cartas são defesas pois isto não fica nada equilibrado como podem ver temos 4 defesas 5 meio campo e 3 avançados e aqui 2 avançados 4 meio campo e 6 defesas portanto 3 defesas 3 avançados contra 6 defesas é muito mesmo vamos abrir não é mesmo? eu não sei já estamos a encher aqui o tabuleiro mas vamos abrir vá siga siga pronto ok vamos então a esta que esta é tão avançada aqui para a equipa do Messi querai tínhamos menos até agora depois temos um meio campo meio campo já nem cabe aqui portanto eu agora vou colocar aqui de lado agora um avançado ótimo epa lá não há meio campo portanto mais um meio campo vamos com 7 já aqui para a equipa do Messi depois mais outro meio campo 8 aí já nem cabe nada aqui e bem espero que esta não seja também meio campo ah é defesa pronto ok portanto ao Messi a equipa do Messi saiu-lhe 2 guarda-redes com 3 defesas ou seja 5 defesas vamos considerar que é tudo defesa meio campo saíram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 meio campo e por fim saíram mais 5 atacantes 5, 8, 5 está certo 18 cartas vamos então aqui à última sequeta do Ronaldo a valer que saíssem aqui muitos avançados agora temos um meio campo ok vamos ver queremos é avançados vamos lá avançados não mais outro meio campo depois temos ah finalmente um avançado porreiro depois deixem-me a ver aqui mais um avançado ótimo ótimo e agora isto será supostamente carta especial poderá não ser meio campo muito meio campo até aqui muita batalha ao meio campo e agora mais meio campo ok portanto isto não ficou assim tão diferente como podem ver aqui é um 5, 8, 5 não é? 5 defesas 8 meio campo 5 atacantes e aqui é 6 defesas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também meio campo portanto vamos ter aqui muita batalha ao meio campo porreiro e temos 4 atacantes e agora vamos lá vamos então fazer aqui a batalha vamos lá então começar quem é que vai começar? quem é que começa? como eu comecei a abrir saquetas Messi vamos começar com o Ronaldo vamos então fazer obviamente isto de forma a que seja mais equilibrado como temos muito meio campo vamos naturalmente começar por meio campo portanto vamos começar como eu tinha dito por ordem vai ser então esta carta aqui carta Ronaldo contra carta Messi portanto eu vou desvendar uma a uma portanto vamos começar como o Ronaldo vai começar vai desvendar primeiro esta do Ronaldo e depois vamos desvendar esta do Messi portanto carta Ronaldo é a carta 3A portanto nada especial mesmo Ronaldo não começa nada bem portanto 3A 72 de meio campo veremos então se a carta do Messi bate quase certeza que bate cá está a grande carta ainda por cima David Silva 83 portanto naturalmente o primeiro ponto vai para a equipa do Messi eu poderia buscar as minhas cartinhas mas vamos deixar aqui a carta do Silva vamos colocar aqui a do 3A portanto carta do Silva a dar então aqui um ponto para a equipa do Messi depois vamos agora o que é que vamos fazer como o Messi ganhou naturalmente agora vai ser Messi vamos escolher aqui uma carta do Messi vamos usar vamos usar aqui ataque agora vamos começar por aqui claro tem que ser por aqui portanto eu acho que pus isto por ordem não vos garanto porque lá também estava atento aqui a não mostrar as cartas mas se houver aqui alguma que tinha ficado fora de ordem não é por mal agora vou usar sempre de cima para baixo neste caso no vídeo vamos então aqui carta para atacar a carta do Messi portanto temos que usar uma carta defensiva ah esta acho que é a especial se não me engano acho que esta era a especial que vinha na saqueta Ronaldo portanto será que o Ronaldo vai ganhar aqui vamos começar por esta claro temos então aqui os Ferovich os Ferovich portanto 76 de defesa contra cá está aí ainda por cima muita mal usada não é Malta isto é lá está este o jogo assim 96 é mesmo aqui uma golstopper como eu tinha dito 96 Manuel Neuer bate claramente aqui os Ferovich portanto um ponto para a equipa do Ronaldo estamos todos empatados por agora vamos então aqui voltar ora o Ronaldo há bocado usou o make-up não é vamos usar agora aqui um ataque vá vamos agora aqui para o ataque não tem muitos mas vamos então ver como é que corre vamos então aqui o Ronaldo agora vai atacar aqui vamos usar naturalmente aqui a primeira carta da equipa do Messi veremos então aqui o que é que calha portanto Ronaldo joga aí é bem está-me com muito azar aqui o Ronaldo em termos de bases o Mescani 71 apenas e naturalmente este tem que ser maior não estou a ver um defesa até menos que isto e cá está Otamendi grande defesa portanto 84 claramente a bater o Mescani portanto um ponto aqui para a equipa do Messi novamente vamos usar aqui Messi vamos voltar a meio campo vai com meio campo também temos muita coisa Messi agora vai jogar meio campo portanto a equipa do Ronaldo também vai jogar meio campo veremos então como é que calha aqui Malta vamos aqui já desvendar a carta do Messi boa carta 83 Nemanja Matisse veremos então se a carta do Ronaldo consegue bater nada mesmo estas saquetas Ronaldo não estão a ser nada boas portanto Renato Tapia 71 contra 83 do Nemanja Matisse portanto 3 a 1 para a equipa do Messi vamos agora vamos atacar aqui novamente vamos então aqui atacar com o Messi esta carta aqui vamos aqui buscar esta carta aqui do Ronaldo veremos se o Ronaldo consegue dar a volta a isto ou não carta Messi ia bem boa carta mais ou menos mas é boa para bater Yannick Ferreira Carrasco 82 veremos a carta do Ronaldo ai o Ronaldo está mesmo com azar hoje malta 87 Fabian Char portanto cá está mais um ponto para a equipa do do Ronaldo vamos colocar aqui e agora vamos então novamente Messi aqui a jogar vamos então usar agora aqui um defesa e obviamente vamos aqui obrigar o Ronaldo a jogar aqui um ataque portanto isto é um guarda-redes aqui um atacante o carta pode ser que agora seja a vez do Ronaldo da equipa do Ronaldo veremos portanto 75 o guarda-redes nigeriano e a carta do Ronaldo qual é que eu escolhi desculpem lá foi esta ou foi esta foi esta não é tem que ser esta tem que ser esta tem que ser por ordem portanto pumba olha ainda por cima era a carta especial mal usadinha mesmo dava jeito de ter a bater olha um Otamendi por exemplo portanto Marcos Rashford Rising Star da Inglaterra também é uma boa carta para coleção claro e aqui também 87 90 quanto é que é o 90 claro que é o ataque portanto até agora o Ronaldo só consegue ganhar com as suas especiais e isto não é também bom sinal porque aqui até agora o Messi ainda não usou uma única especial vamos então novamente vamos agora aqui ao meio campo novamente meio campo então aqui do Ronaldo contra o meio campo aqui do Messi vamos aqui já desvendar a carta do Ronaldo uma boa cartita vá média o Goretzka nada mal 81 veremos se o Messi consegue bater não consegue porque o Zirkov tem apenas 74 portanto mais um ponto para o Ronaldo a reduzir para 4 a 3 vamos agora aqui para a defesa veremos então agora se calhar aqui a defesa obviamente aqui do Ronaldo obviamente que aqui vamos usar ataque do Messi vamos lá o Ronaldo defesa tem 78 um podia ser melhor Pivaric contra aí cá está grande carta que calhou aqui ao Messi malta grande carta mesmo 87 98 a carta double trouble da Bélgica portanto claramente a vencer na boa na boazinha aqui a carta do Ronaldo portanto 5 a 3 veremos então isto em princípio ganha quem chegar primeiro aos 10 não é? acho que sim portanto são 18 cartas portanto naturalmente pode haver um empate a 9 mas esperemos que isso não aconteça espero que seja logo equilibrado para não ter que fazer aqui algum prolongamento ou assim vamos então aqui agora deixa-me a ver ganhou o Messi portanto vamos aqui usei ataque não foi agora vamos aqui usar meio campo outra vez vamos voltar ao meio campo portanto vamos puxar agora já aqui as cartas não é? porque isto aqui as cartas estão aqui já escondidas assim aqui portanto estas assim e também a mesma coisa aqui para o Ronaldo Ronaldo tem ah não agora estava a ver que o Ronaldo tinha mais uma mas não o meu campo estava equilibrado agora sim vamos usar esta carta aqui do Ronaldo carta Messi portanto a carta Messi cá está a outra especial está ditos 83 também não é assim tão boa para especial mas provavelmente vai bater esta digo eu cá está durmaste 75 portanto mais um ponto para a equipa Messi e então temos 6 6 a 3 para a equipa do Messi está a correr muito bem para a equipa do Messi veremos agora vamos aqui para a defesa portanto defesa do Messi contra ataque do Ronaldo desculpem portanto o Ronaldo já não tem muitos atacantes mas também a defesa do Messi também já não tem assim tanto portanto um guarda-redes contra aqui um ataque do Ronaldo o guarda-redes do Messi é o Joe Hart portanto boa pontuação muito exagerada para mim ao meu ver o guarda-redes não vale assim tanto pelo menos hoje em dia e a carta do Ronaldo é o Lukaku bem e a grande batalha malta a grande batalha mesmo 84 contra 85 portanto Ronaldo consegue bater a carta do Messi por um pontinho bem até agora acho que foi a melhor batalha malta 80 muito porreira veremos agora 6 a 4 não é agora novamente Ronaldo vai vamos aqui ao meio campo novamente portanto o Ronaldo agora aqui para o meio campo Messi também para meio campo portanto vamos já aqui ver carta vamos ver o que já diz carta do Ronaldo é um 82 e o Shaqiri portanto não é má não é má veremos a carta do Messi é um 85 portanto mais uma grande batalha mas desta vez foi o Messi que ganhou a equipa do Messi 85 Felipe Coutinho a ganhar ao Shaqiri 82 portanto Messi no bom caminho equipa Messi aliás para ganhar então aqui este nosso duelo vamos agora aqui para a defesa aliás vamos aqui usar não vamos usar aqui um atacante do Messi e vamos usar aqui uma defesa do Ronaldo portanto ataque Messi defesa do Ronaldo Messi ataca com o Mertens portanto uma boa carta 84 como é que será que o Ronaldo defende não defende mal mas 81 Rodrigues não consegue bater o 84 do Mertens portanto boa boa equipa que esta equipa do Messi está a ter uma alta grande equipa se vocês virem bem todas as cartas que aqui estão são acima de 80 ou pelo menos 80 vá que é aqui o Ferreiro Carrasco não 82 desculpem portanto é tudo acima de 80 mesmo tudo o que o Messi tem ganho tem sempre tudo acima de 80 aliás aqui também claro mas vejam bem esta grande equipa já vamos com 3 5 8 não é? é 8 8 a 4 portanto isto está muito bem encaminhado para a equipa do Messi vamos agora aqui vamos usar aqui a defesa não é? vamos aqui usar a última carta atacante da equipa do Ronaldo veremos então defesa de Messi 73 portanto será desta que o Ronaldo ganha? é sim senhora com uma carta do Marcial jogador que não esteve no Mundial e portanto 84 contra 73 e claramente o Ronaldo finalmente consegue mais um ponto veremos se consegue ainda recuperar não vai ser fácil não é? não vai ser fácil mas recordo que ainda pode haver uma especial para cada equipa não esquecer que eram 3 saquetas 2 especiais já foram usadas portanto a não ser que tenha calhado lá está as saquetas sem qualquer especial vamos agora novamente agora Ronaldo aqui ao ataque vai usar meio campo portanto Ronaldo para meio campo vamos usar também aqui o meio campo do Messi portanto Ronaldo veremos já então aqui carta Herrera 78 acho que até merecia um bocadinho mais considerando o jogador que é veremos a carta Messi bate não bate bate sim senhora o Sigurdsson 79 bem uma batalha abaixo dos 80 e ganhou então aqui o Messi e o Messi está pelo menos já empatou portanto já vai com 9 o Herrera perdeu por 1 ponto aqui para o Sigurdsson vamos então aqui usar Messi agora vamos usar aqui o ataque para a defesa do Ronaldo portanto vamos lá portanto Messi então o ataque com a carta Mbappé portanto acho que isto garantiu aqui a vitória do Messi malta 85 Mbappé não sei que aqui o Ronaldo tenha uma fantástica defesa que por acaso até tem malta grande batalha 86 Boateng aqui com a farinha no cabelo nunca me canso de dizer portanto por 1 ponto o Ronaldo ainda se salva malta e então Boateng consegue aqui 1 ponto para a equipa Ronaldo vamos agora aqui obviamente Ronaldo já não tem ataque portanto vamos aqui usar meio campo meio campo para a equipa do Ronaldo meio campo para a equipa do Messi será que o Messi agora ganha para acabar com isto ui malta ui não me parece grande carta do Ronaldo 97 cá está a terceira especial bem aí que saquetas Ronaldo em termos especiais uma Double Trouble aliás uma Game Changer uma Rising Star um Gol Stopper grandes cartas digo já malta isto faz-me lembrar aquelas aberturas que eu fiz para a minha para o torneio youtubers porque começavam a aparecer estas cartas com facilidade entretanto claro que não nas outras aberturas enfim portanto azar 97 será que esta carta sei lá imagina que esta carta também é especial veremos portanto sei lá vamos lá não não é nada especial é mesmo o que visto portanto foi uma batalha é xoxa não é 97 azar contra apenas 74 do que visto e claro dá mais um ponto aqui à equipa do Ronaldo a equipa do Ronaldo ainda pode ter aqui aspirações a qualquer coisa portanto relembrar 1,2,3,4,5,6,7,8,9 portanto o Messi basta-lhe apenas mais um ponto portanto está 9 a 1,2,3,4,5,6,7 9 a 7 cá está o Ronaldo tem que ganhar estas duas cartas mesmo portanto o Ronaldo agora ui isto está engraçado portanto eu usei meio campo agora mas se eu usar defesa não tem ataque olha que engraçado olha que giro olha que giro sabe o que é que eu vou fazer eu vou fazer já aqui porque isto aconteceu não é portanto naturalmente se fosse um jogador real não é em termos de jogo online o que é que faria ou seja não tens avançado então eu vou jogar o meu defesa claro que sim portanto vamos fazer assim defesa e obviamente que aqui este não vai ser estúpido a dizer não tu ainda tens um make-up então eu vou usar o meu defesa que é para poupar o meu make-up portanto vamos naturalmente este vai defender este vai atacar portanto este para defender é 83 e este para oh brutal malta o mesmo jogador Koshelni fantástico portanto enfim claro que aqui este conta é 83 aqui conta este 69 portanto claro que aqui seria ponto para o Ronaldo 9 a 8 malta 9 a 8 9 a 8 veremos agora eu não vou se ficar assim fica empatado sinceramente não vou abrir mais nada o vídeo também já vai longo portanto será que o Ronaldo pelo menos consegue empatar contra o Messi duas caras de meio campo vamos aqui ver a primeira do Ronaldo o Coutinho estava como a outra 85 será que o Messi consegue ganhar ou será que vai de vela o Messi ganhou no final porque ainda estava esta excelente carta malta 891 Yuri Tillman da Bélgica ainda estava esta aqui reservada malta vejam bem portanto e mesmo assim no final o Messi ganha 10 a 8 grande batalha malta grande batalha mesmo eu espero que vocês tenham gostado tanto como eu gostei de fazer isto malta ficou um bocadinho longo eu sei mas ficou brutalíssimo gostei imenso de fazer isto mas pronto malta grandes cartas sim uns termos especiais bem brutais especiais se vocês virem bem apenas uma fans favorite que eu já como sabem detesto as fans favorite já estou farto delas e depois tivemos duas rising stars um goal stopper uma double trouble e uma game changer hoje a Bélgica esteve aqui em força se vocês virem bem olha aqui o ataque daqui da Bélgica e olha estes dois daqui da Bélgica bem a Bélgica esteve mesmo em força aqui malta mas pronto ufa grande grande gás espero que tenham gostado tanto como eu gostei se sim já sabem deixe o gosto é muito importante deixe o gosto não custa nada é só meio segundo e pumba dá logo aqui grande motivação ao canal subscreva o canal se ainda não estiverem subscrito deixem comentários também podem deixar o que acharam aí deste jogo se vale a pena fazer para coisas futuras sei lá eu apesar de Adreno ainda já sabem que não sai por cá a Bélgica portuguesa era ótimo que voltasse a sair mas não sei não sei não sei não saiu o ano passado e se calhar a Panini vai continuar assim mas espero que tenham gostado malta já sabem então deixem comentários subscrevam o canal e encontramos então em mais vídeos ok malta fiquem bem e até à próxima tchau